Bang, faz favor, mostra essa imagem aqui pra nós. Aqui ó, já estamos aqui com a Ana e com o Juca. Esse aqui é o Juca. Agora, o que o Juca tá fazendo aqui no estúdio do Balanço Geral? O que a Ana tá fazendo aqui no estúdio do Balanço Geral? É, mansinho o Juca não? Muito, muito ótimo. Juca, que gordidinha do Juca, que coidinha bonita. Olha, me dê uma olhadinha agora. Bom, daqui a pouco eu vou contar pra você o que a Ana e o Juca estão fazendo aqui no estúdio do Balanço Geral. Com certeza o isolamento por causa da pandemia tá fazendo muita gente repensar atitudes, rever as prioridades. Tem também quem aproveitou a oportunidade de ficar mais tempo em casa pra adotar bichinhos. As adoções aumentaram muito desde o começo da pandemia, mas é sempre bom lembrar das responsabilidades dos donos e que os bichinhos vão continuar ali, precisando de cuidados, mesmo depois que tudo isso acabar. A maquiadora Mariana Vitorino estava em busca de um irmãozinho para a cachorrinha Cacau. Durante a quarentena, ela teve a deixa que precisava. Vendo a rede social, que a gente sempre olha, acompanha a ONG, que a gente adotou a Cacau, e a gente vendo as fotos, vimos o Nescau. Então foi amor à primeira vista. E a gente pensou como os dois estão em casa, pra gente cuidar, se adaptar, pra ele se adaptar bem ao lar. Então a ideia surgiu. Bom, já que estamos em casa, vamos pegar mais um pra cuidar. Mariana adotou um cachorro que foi resgatado pela Delegacia do Meio Ambiente. Nesse momento em que poderia ser ainda mais difícil conseguir um novo lar, Nescau teve a sorte grande. É maravilhoso, né? A gente vê como ele foi resgatado, a situação que ele estava, ele passava fome, ele tinha metade do peso que ele tem hoje, né? Então, assim, ver a alegria que ele tem hoje e a alegria que ele dá pra gente, é uma coisa que não tem como descrever, assim, é um amor enorme. A oportunidade também bateu a porta da jornalista Rafaela Malusselli. Em casa, mas em Guaratuba, no litoral do Paraná, ela resolveu realizar o sonho que sempre teve e adotou o Bento. Quando veio a pandemia, nós saímos de São Paulo e viemos pra casa da minha família aqui no litoral e estamos morando aqui. Foi o grande momento, já cheguei uma hora que eu olhei lá um anúncio de uma ninhada aqui de Guaratuba, no Facebook, e aí me deu aquele estalo, eu falei, poxa, é o melhor momento, né? Nós estamos em quarentena, estamos na praia, que não tem muito o que estragar, né? O que é aqui, não tem muito vizinho. No caso da também jornalista Gabriela Rocha, a adoção da Belinha, que veio pra fazer companhia para a pequena Júlia, de 8 anos, viralizou e bombou. A mãe postou o vídeo nas redes sociais e teve mais de 15 milhões de visualizações. É, na verdade, meu pai chegou com o cachorrinho e falou, filma. Eu falei, não, porque ela vai jogar o cachorro longe, ela vai se assustar, ela tava dormindo. E daí ele falou, não, filma, filma pra gente guardar, pra quando ela crescer, ela ver como é que foi esse encontro, né? E aí eu falei, tá, então entregue o cachorrinho pra ela que eu vou ficar filmando. E aí, pra nossa surpresa, ela teve aquela reação emocionante. Aí eu postei no meu Facebook e o vídeo explodiu, tomou uma proporção. Júlia, que estava triste porque é do grupo de risco por ter asma, viu na nova amiga o escape que precisava para enfrentar, do jeito dela, o mais puro possível, o momento ruim que estamos vivendo. Antes, eu tava bem tristinha, sem nada pra fazer, muito viciada no celular. Agora, eu já tô saindo do celular, tirando do celular e também eu tô mais feliz, brincando mais com a Belinha. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, as adoções aumentaram de 54 no ano passado pra 65 nesse ano. Isso de janeiro a junho. Apesar disso, esses dados podem ser até um pouco maiores. Isso porque muitos dos números de adoções acabam não entrando nos dados oficiais. Aqui em casa, nós também adotamos a Berenice. E nesse momento, além da adoção responsável, é importante a gente se preocupar com o futuro. Afinal de contas, não adianta nada adotar hoje e abandonar amanhã. As pessoas estão mais dentro de casa, elas estão tendo mais tempo livre. E muitas vezes estão solitárias. Então, elas querem a companhia de um animal. A gente entende essa adoção, a gente fica feliz, mas a gente fica muito preocupado com o pós-quarentena e com a responsabilidade das pessoas com relação a essas adoções. Pensem bastante se depois da quarentena elas realmente querem ter aquele cão na vida delas, por toda a vida daquele cão. Em Curitiba, no centro de referência para animais em risco, o CRAR, que fica na SIC, tem muitos cães e gatos esperando por um novo lar. Eles estão ali, prontos para encher a sua casa de muito amor. E muitos deles são muito especiais. A gente realmente tem cães, assim, que são amorosos. A gente tem cães que são tranquilos. A gente tem cães que são mais festeiros, mais brincalhões. E, de fato, ter um cão na nossa vida melhora até a nossa saúde, até, assim, a nossa resistência a doenças e tudo mais. Então, a gente torce muito para que as pessoas venham adotar. Todos os nossos animais são castrados, vacinados, microchipados, desverminados. A gente entrega já bonitinho. Mas a gente cobra essa responsabilidade da pessoa adotar e cuidar bem desse animal depois. Ai, ai, ai. Despertou a vontade de adotar um bichinho? Então, agora você vai saber por que que o Juca está aqui. Né, Juca? Tadinho. O que foi, Juca? Ele virou meu amigo. Quer ver? Vem cá, Juca. Vem, vem. Ah, eu estava aqui brincando com ele, daí eu parei de brincar com ele. Quer ver? Não. Não assuste ele. O que é a rotina? Quer ver? Juca, vem. Vem aqui comigo. Vem. Olha só que dócil, Juca. Ô, dona Lourdes, não quer o cachorrinho? Ó, que bonitinho. O Juca aqui, dona Lourdes. Aqui, ó. Tá vendo? Doutora Ana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo joia? Tudo bem. Quer dizer que vai ter uma live amanhã? Isso. Para as pessoas que quiserem adotar bichinhos. Prefeitura está promovendo. Como é que vai ser? Sim. A nossa live será transmitida amanhã, a partir das 10 horas da manhã, pelo Facebook. da Prefeitura Municipal de Curitiba. Nós vamos apresentar cerca de 20 animais. Vamos disponibilizar o número de WhatsApp, né? Para que as pessoas possam entrar em contato, falar a respeito do animal que elas gostaram. E aí elas vão preencher um cadastro, vão responder um questionário. E após a aprovação desse cadastro, a gente vai agendar as visitas para o domingo, tudo com hora marcada para evitar aglomerações, né? Por conta da pandemia. Para a pessoa poder conhecer o animal pessoalmente. E aí a pessoa assume uma responsabilidade? Como é que é isso? Assumir uma grande responsabilidade, né? Adotar é uma grande responsabilidade. As pessoas têm que ter em mente que esses animais precisam de cuidados veterinários, precisam de atenção, precisam de carinho, né? Então a gente sempre comenta, olha, você quer adotar? Então pense muito que esse animal vai viver muitos anos ainda, né? Então as pessoas têm que ter isso em mente. Que a adoção não é uma coisa temporária, é permanente. E aí como é que é, por exemplo, se a pessoa quiser conhecer o animalzinho? Tem como ou não? Bom, a live está acontecendo, na verdade, porque os eventos presenciais foram cancelados, foram suspensos, então uma forma que a gente encontrou de promover e viabilizar essas adoções foi através desses eventos online, né? As pessoas podem sim ir até o CRAR, podem conhecer o CRAR para poder adotar o animalzinho. Tá certo, tem aí o telefone também que é o 999-63-0233, 999-63-0233. Isso. Doutora Ana, muito obrigado então pela sua participação aqui. Juca! Quem sabe a gente não se encontra aí. Tchau, Juca! Agora ele gostou da Rose lá. Obrigada. E olha, amanhã então tem esse evento, né? De adoção da Rede de Proteção Animal da Prefeitura. O evento vai ser transmitido então ao vivo pelo Facebook da Prefeitura, a partir das 10 da manhã, reforçando aqui para você, né? Beleza? Participe se você tem interesse aí de ter então um bichinho na sua casa.